Claro, é um prazer muito grande a empresa, na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, realizar um evento como esse de encerramento das comemorações. A gente fica muito feliz, espero que esse evento aproxime cada vez mais a empresa, a sociedade, que aproveite esses momentos de comemoração, incentiva a cultura, a lazer e ao esporte. Esse é o objetivo principal desse evento hoje, trazer um pouco de conscientização. Não é o único evento da semana, fazemos diversas atividades, plantio de mudas, palestras de conscientização, não só em Campo Grande, como no Brasil todo. E a Água Guarióboros, na semana da Água, investindo mais uma vez no esporte, no saúde também, agregando esporte à área de saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tudo relacionado à qualidade de vida, nós já entregamos mais saúde, mais proteção ao meio ambiente, através da água da terra, colessa e tratamento do esporte. Então, por que não promover também essas ações que incentivam o esporte, a cultura e o lazer?